E não se assuste se em breve você encontrar animais em ambientes como hospitais, consultórios médicos. A pet terapia na saúde, conhecida também como terapia assistida por animais, vem sendo usada em diferentes partes do mundo e muitas vezes acontece dentro de casa. E esse assunto foi debatido aqui na UPF. O auditório da UPF ficou pequeno para tanta gente. Mais de 700 pessoas acompanharam a aula inaugural dos programas de residência multiprofissional na área da saúde da UPF, que reuniu graduados em enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, medicina veterinária, odontologia e psicologia. Em discussão, um tema inovador, a pet terapia na saúde. Trazer experiências, trazer a questão técnica e trazer depoimentos também que podem ajudar na discussão. A sua participação aqui é ainda mais ampla. O senhor fala também como uma pessoa que vive este benefício e como médico veterinário. Sem dúvida, além de receber os nossos que estão nos visitando, essa questão técnica do médico veterinário de garantir a saúde desse animal que vai para contato com o humano doente e também os benefícios. Eu tenho um filho que se beneficia demais da presença dos cães e eu posso dizer que sem os cães a situação seria bem mais difícil a forma que essas crianças se desenvolvem, crianças com algum tipo de transtorno. Então eu sou um defensor total dessa prática e eu acho que tem que entrar nos nossos currículos de saúde e esse é um dos objetivos do evento. O vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da UPF e uma psicóloga acompanharam a fala da jornalista Rosane Marquetti. É inovador e eu me sinto muito honrada por estar fazendo parte desse pioneirismo, mas por outro lado também eu estou muito temerosa porque eu sei que são profissionais super competentes que já estão fazendo trabalho fora da universidade, né? E eu não sou nenhuma especialista, eu não tenho técnica, eu só vim falar de uma história afetiva. Ela falou sobre a importância dos seus quatro gatos no tratamento de um câncer superado há quatro anos e meio. Eu tenho quatro gatos de rua porque todos eles me olhavam, não com pena, todos eles me olhavam com... Tipo assim, eu estou aqui, eu sou solidário, eu sei o que tu está sentindo, mas sem aquela sensação de pena. E a explicação dos especialistas é de que o gato ele te dá tranquilidade para aquela ansiedade que tu tem quando tu tem uma doença grave. Então assim, eu acho que cada vez mais temos que nos abrir para isso, os profissionais da área da saúde entender o quanto isso é importante, que são os seres que estão aqui em companhia de jornada e não estão aqui por acaso só para agradar os nossos olhos. E ainda bem que pararam de estar aqui para, por exemplo, fazer casaco de pele. Então a gente está, eu acho, evoluindo e compreendendo o verdadeiro significado deles aqui. Então a gente está aqui.